Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, da infância à juventude, esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, sabe por quê? Porque o recém-nascido ele é um espírito que volta mais uma vez ao plano físico, é claro, para vivenciar novas experiências, portanto ele traz de encarnações anteriores, de encarnações passadas, ele traz tendências, defeitos, qualidades, virtudes, amizades, inimizades, tudo isso vem com o recém-nascido, tudo isso vem com a criança, tudo isso vem com todos nós que já passamos por essa fase, então ao nascer o corpo da criança é claro, é frágil e por ser assim o coloca numa posição de dependência e de aprendizagem, é nessa fase que se estende praticamente do nascimento até os 7, 8 anos de idade, que o espírito reencarnante é mais acessível às impressões que recebe, ou seja, é a fase que ele mais aprende com a família principalmente, com os pais, com quem está dando a educação para eles, é a fase que eles estão mais abertos a isso Mais tarde, por exemplo, quando a criança tem a sua capacidade de raciocinar, estiver aprimorada, ela irá comparar inconscientemente as informações que recebeu nesta encarnação com a carga de experiências que traz, modificando o seu comportamento perante a vida Olha, olha mais uma vez que ponto interessante, a criança passando dessa idade, 8 anos, 9 anos, ela começa a comparar quem sou eu, o que ela está trazendo tudo de outras encarnações e o que ela está aprendendo pelo qual ela vai optar, pela qual ela vai optar, se estiver aprendendo coisas boas, com certeza que ela vai optar pelo bom, se não tiver, se não for suficiente, provavelmente ela vai assumir a sua individualidade Olha a importância, então dessa forma, a boa orientação que tiver na infância, lhe poupará muitos enganos, assim como a má orientação poderá incliná-lo ao erro, é claro Portanto, o lar é a mais importante fonte de elementos para o espírito, isso é no lar E cabe aos pais prepararem seus filhos para a vida, para toda a vida que os aguarda E a melhor ferramenta a ser usada para isso é o exemplo, é o amor, é o diálogo A maioria das pessoas que tem 40 anos de idade deve lembrar disso que eu vou falar Os pais costumavam dizer assim para nós, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Porque eles faziam um monte de coisa errada, e quando a gente via que eles estavam fazendo errado, eles olhavam para nós, não faça o que eu faço Faça o que eu digo, só que hoje não se vive mais assim Hoje nós temos que falar para os filhos, faça o que eu faço, porque querendo ou não querendo, eles vão fazer o que a gente faz Os pais da gente falavam para fazer o que eles diziam, mas a gente acabava fazendo o que eles faziam E é o normal, e hoje a gente já tem essa visão diferente para com os filhos Dizendo ou exemplificando para que eles façam o que eu faço Então eu devo sempre praticar o bem, fazer o bem, para eles seguirem Então são coisas muito interessantes quando a gente fala assim de infância E nós temos que estar conscientes de muitas coisas também Para sermos bons gerenciadores dos nossos filhos, por exemplo Nossos filhos, por exemplo, eles não são nem melhores e nem piores do que os filhos dos outros Ou seja, todos são espíritos em tarefa de regeneração Isso é uma consciência que todos os pais devem ter De regeneração, de elevação, de aprendizagem Então nós devemos tratar a todos em pé de igualdade Mas sempre, é claro, exercitando o sentimento de fraternidade Mostrar à criança que o trabalho honesto é edificante para o espírito E é uma fonte de aprendizado, é uma fonte de elevação Então é importante ensinar a criança a executar já pequenos serviços Porque isso prepara ela para o trabalho quando ela for um adulto, é claro Quando ela começar a trabalhar profissionalmente Ensinar que nós não devemos desperdiçar as coisas Isso é muito importante Mostrar que o que nós jogamos fora poderá faltar para o nosso semelhante São tantos necessitados que existem E às vezes a gente quer jogar fora as coisas Ouvir a criança com atenção, com interesse Sobre os acontecimentos do dia, da escola Das brincadeiras com seus amigos Comentando e orientando sempre que necessário Se ela começar a mentir, que é normal também para as crianças Dialogar com a criança Levando-a a concluir por si mesma Que a mentira é prejudicial de todas as maneiras A autoridade também dos pais para com os filhos Ela não deve ser excessiva Excessiva a ponto de inibir a criança Revoltá-la Criar-lhes dependência Porque isso acontece E nem também propiciar facilidades exageradas Porque isso pode causar desajustamento também da própria criança E atentar sempre para o espírito de justiça Tanto na premiação como na punição Tanto no elogio como na crítica Aí, se nós conseguirmos fazer com que os nossos filhos Tenham essa prática que nós falamos aqui agora Elas vão entrar numa fase de adolescência e juventude Já muito mais preparadas Porque a adolescência é uma fase de confrontação É uma fase de crise Que faz com que o jovem confronte a própria moral individual Que é própria dele É anímica Com os valores familiares E por extensão Com os valores sociais também Então nessa fase o espírito retoma sim A natureza que lhe é própria E ele se mostra tal qual era Como o espírito sempre foi Então é uma fase difícil Porque existem mudanças de ordem biológica Psicológica Social E que necessitam O jovem, o adolescente Ele necessita mais do que nunca De orientação e de amparo Isso para que ele esteja bem consigo mesmo Com o próximo E com Deus É claro Allan Kardec Ele traz uma informação interessante Dizendo que essa fase é como as demais fases do desenvolvimento humano Ou seja É de grande importância para o espírito que está Se preparando Para assumir a sua verdadeira identidade Porque ele efetua a verificação de seus valores individuais E vai se definir enquanto ser eterno É um acúmulo que ele vem trazendo de outras encarnações Então eles continuam precisando de acompanhamento Principalmente em alguns pontos interessantes Não perder de vista a necessidade do diálogo Do companheirismo Da atitude de respeito Que deve nortear toda e qualquer comunicação com eles Respeitar-lhes as inclinações E as características individuais Mas sempre, se possível Apontando-lhes as vantagens e desvantagens Desço daquela opção Segundo a visão cristã Segundo a visão espírita Segundo a visão da religião Que a pessoa siga Porque é sempre moral Claro E não perder de vista também A tarefa de auxiliá-los Através do exemplo E do respeito Ajudando a individualidade daquele ser No sentido de que ele busque equilíbrio Que ele busque discernimento Na sublimação das próprias inclinações e tendências Assim nós não temos dúvidas De que ele vai consolidar a sua maturidade E assim também ele consegue dar prosseguimento A sua vida adulta e a sua evolução Que é a coisa mais importante Que existe para o aprimoramento Como nós dissemos Para a própria evolução do espírito De todos eles Então precisamos prestar atenção E dar confiança Para a criança Para o adolescente Para os jovens Porque é dessa maneira Que nós tornamos adultos Moralizados Adultos Que estão trilhando O caminho do homem de bem Meus irmãos Paz e alegria em todos os corações E até a próxima E até a próxima E até a próxima